Tudo que foi apresentado pela sociedade não produziu um homem lúcido, não produziu uma sociedade lúcida, fraterna, amorosa, capaz de compaixão, não, tanto que toda hora estão mudando as leis para tentar controlar o ser humano. Ser humano nem pode ser chamado de ser humano, ser humano é um animal domesticado forçosamente, para não jogar o medo dele em cima dos outros, e atropelar os outros com o medo dele. Tudo que foi feito até agora não produziu uma sociedade genuinamente amorosa, lúcida, capaz de comungar, de ser um com o outro, não tem isso. Estão tentando inventar um monte de coisa aí, e não conseguiram. E não vai conseguir, porque o instrumento que estão tentando produzir é o próprio instrumento doente, que é essa mente, cheia de medo, cheia de condicionamento, cheia de achismo. Ah, agora acho que achei, deixa lá, passa um tempinho e já vê que é falso. Ah, tem que fazer uma nova mudança na lei. É só assistir. Tudo que foi colocado até agora é falso. Falso no sentido de que não produz a verdadeira liberdade do estado de ser do indivíduo. Enquanto o indivíduo está muito confuso, ele vai buscando todos esses tipos de invencionices que a sociedade foi apresentando para ele, que prometiam que se ele se entregasse de corpo e alma àquilo, ele conseguiria encontrar a plenitude de ser. Para mim, todos os sistemas de crença organizadas que vieram, todas essas psicologias analíticas, psicológicas, os grupos espiritualistas, escolas metafísicas, usos de bebidas enteógenas, drogas, uso do LSD, tudo isso invencionices, tentativas de inventar alguma coisa que vem através de homens que têm um intelecto avantajado, mas que não saíram fora da estrutura. Pode pegar a própria psicologia, você não vai ver nenhum deles sair da loucura. E dentro da própria loucura, quer criar algo que acha que vai tirar o outro da loucura. Então, você quer mais loucura compartilhada do que essa? Tudo invencionice, o que está até hoje aqui na sociedade, não libertou o homem da identificação emotiva, reativa, neurótica, com as projeções do pensamento, que acabam resultando em medo e desejo, se a gente quiser resumir os resultados dessa manifestação. Porque é do medo e do desejo que desencadeia mais pensamento e mais coisas aí que são só variações dele. Então, é tudo invencionice, não tem. Se você pegar mesmo a maioria desses homens aí, eu desconfio demais de que eles realmente conseguiram sair dos cacoetes da estrutura. Quando você vê um prêmio Nobel da Paz, pedir para que uma criança chupe a sua língua e ainda em público, você vê o quanto que a humanidade está longe da sanidade. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Obrigado.